Vou chamar ela pra ver um filme lá em casa E mal sabe ela que a TV tá estragada Vou chamar ela pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje, leve o máximo de saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu fim E vai lá em casa hoje, bebe um asco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbio Eu vou falar torrido, o que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga pra baixo do meu umbio E vai lá em casa hoje, leve o máximo de saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbio E vai lá em casa hoje, leve o máximo de saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbio E vai lá em casa hoje, leve o máximo de saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbio E vai lá em casa hoje, leve o máximo de saudade de ontem E vai lá em casa hoje, leve o máximo de saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbio E vai lá em casa hoje, leve o máximo de saudade de ontem E vai lá em casa hoje, deve o máximo de saudade de ontem